No vídeo de hoje teremos dicas de maquiagem para iniciantes. E antes de eu passar as minhas diquinhas pra vocês, já deixa o seu like se você gosta do assunto maquiagem para iniciantes aqui no canal. Se você não for inscrito, me achou por conta do título que você tava pesquisando aí, como fazer a missumada perfeito. Achou o meu vídeo? Então se inscreve aqui no canal pra você ficar por dentro de todos os outros vídeos. E o assunto de hoje é como fazer esfumado, como esfumar sua sombra, como fazer aquele esfumado bem bonito que vocês assistem nos vídeos de várias blogueiras e não conseguem reproduzir em casa. A real, gente, é que claro que tem alguns truques em tudo isso, né? Tudo na vida é trucão, gente. E tem sim alguns truques muito importantes, alguns são muito simples e básicos, mas que com certeza influenciam muito no resultado da maquiagem. Como escolher o pincel certo, usar a cor da sombra certa, a ordem das sombras, a ordem do esfumado, que pincel usar pra isso, que pincel usar pra aquilo, como segurar no pincel, tudo isso, gente, faz muita diferença. Então hoje eu separei algumas diquinhas pra você conseguir reproduzir aí na sua casa. E vamos começar falando, então, do tamanho do pincel. E aí, gente, qual pincel escolher pra esfumar? Essa parte é uma parte muito importante, na verdade. Eu vou mostrar alguns pra vocês. Olha só a variedade de pincéis pra esfumar que eu tenho aqui comigo, né? Tem mais largos, tem maiores, tem menores. Olha esse daqui, que menorzinho. Olha esse daqui, da Sigma. Ele também é o pincel de esfumar, ele é o menor pincel de esfumar que eu tenho. O tamanho do pincel vai variar muito com o tamanho do seu olho e com o efeito que você quer produzir também. Os pincéis que eu indico são esses da linha Max, da Macrylan. Gente, eles são maravilhosos. Tem vídeo aqui no canal com resenha deles, tá? São os melhores pincéis de esfumar nacionais que eu já testei. Tem uma qualidade muito boa esses pincéis. E aí, eu vou dando as dicas pra vocês conforme eu vou fazendo nos olhos, né? Que é melhor a gente mostrar do que ficar só falando. Vou começar com essa sombrinha aqui, esse pincel que é o A12 da Macrylan. O primeiro passo que eu faço, gente, é dar uma batidinha no canto externo. Pra eu depositar a maior parte da sombra que veio no pincel no meu olho. Se eu for direto lá pro côncavo, por exemplo, tem uma chance muito grande de eu manchar a sombra no meu olho e depois não conseguir esfumar. Então, primeiro eu deposito a sombra. Se você tiver um olho grande, você pode escolher um pincel maior. Se você tiver um olho pequeno, você pode escolher um pincel menor. Desfumar, tá? Mas, eu gosto de ter um pincel mediano assim. Até mesmo pra você que é iniciante, ele te dá o melhor controle do esfumado. Depois que eu dei batidinhas, aí eu vou começar a trazer aqui pro meu côncavo. E eu já começo trazendo com movimentos circulares. Então, geralmente, os movimentos são do lado de fora, mais circular, pra dar aquele acabamento bem esfumado, arredondado. E a kid vai e vem pra gente dar uma marcadinha maior no nosso côncavo. Onde você segura no pincel também é muito importante. Se você segurar no pincel aqui, você vai marcar mais, né? Isso vai pesar um pouco mais a mão, vai ficar mais forte a sombra. Agora, se você segurar um pouquinho aqui, você vai conseguir ter movimentos leves, fazer menos pressão no pincel. E com isso, conseguir um esfumado mais bonito. Agora, com esse pincel caneta e essa sombra, esse marrom mais escuro, nós vamos escurecer um pouquinho o nosso cantinho externo. Uma coisa que é legal ter em mente, gente, é que é assim. Essa primeira sombra que a gente aplicou é a última sombra que vai ficar aparecendo no olho. Então, as outras sombras tem que vir abaixo dela, tá? Então, a gente não pode chegar com a sombra escura até lá o final. Ela tem que acabar antes. E eu gosto de pegar um pincel menor pra me dar mais precisão do local. Então, antigamente, eu gostava de fazer um Vzinho aqui pra marcar, sabe? Mas hoje em dia eu não gosto mais. Então, como que eu faço? Eu dou uma aplicadinha aqui na diagonal. E aí eu vou pegar um pincel menorzinho pra conseguir esfumar as bordinhas. E aí eu sempre dou a dica de ir escurecendo aos poucos. Vem, aplica se você quiser um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Então, eu sempre aplico a sombra e volto com o pincel pra esfumar. Como eu quero que meu olho fique um pouco mais quente, eu vou voltar naquela primeira sombra e vou aplicar aqui na divisão, tá? Aí eu vou só dar uma aplicadinha assim e dar uma boa esfumadinha. E aí, gente, esfumado é uma coisa assim de vai e vem. Você sempre volta com a primeira sombra pra você dar acabamento na maquiagem, tá? Então, eu sempre volto com a primeira sombra porque, às vezes, a cor vai se perdendo um pouco. Vai ficando um pouco apagada. Então, pra dar uns retoques finais, eu sempre volto com a primeira sombra que eu usei. Com um pigmento agora, esse aqui é o Naked da MAC e um pincelzinho de cerda sintética, eu vou dar uma iluminada no canto interno. Aí no canto interno a gente não vai esfumar nada, né? A gente só vai aplicar. Agora eu vou pegar uma sombra clarinha, um beige bem clarinho. Eu vou misturar, na verdade, o branco com esse beijinho pra iluminar abaixo da sobrancelha. E aí eu venho só dando batidinha. Essa sombra ajuda muito a dar acabamento também, tá, gente? No esfumado. E aí, quando você acha que tá bom, você volta com o primeiro pincel só sujinho. Não precisa pegar mais sombra, tá? Pra dar acabamento de novo. Na parte de baixo eu costumo usar sombra também, tá? Então eu vou fazer, vou pegar as mesmas sombras, né? Vou começar com o mais claro, com esse pincelzinho aqui, que é o A13 da Macrylan. E vou aplicar ela aqui. E aí, percebam que ela tem que ligar com a parte superior, tá? Não pode ficar um buraco aqui sem sombra. Vou vir agora com o pincel de topo reto, pegar a sombra marrom mais escuro. E aí vou aplicar esse marrom bem na raiz dos cílios, só pra dar uma escurecidinha. E tá pronto o nosso esfumado, gente. Vou finalizar com o delineador e cílios postiços e já volto. Voltei, fiz o acabamento com o delineado e cílião, né, gente? Porque cílio postiço muda qualquer maquiagem. Eu amo, dá um super efeito. Eu já tenho um vídeo aqui no canal de cílios postiços, posso deixar aqui pra quem quiser assistir. E faltou da minha última dica, que é o quê, gente? Treino. Treine muito aí na sua casa. Não deixe pra treinar só no dia que você for sair, sabe? Antes de você sair, treine a maquiagem que você quer usar. Fica na frente do espelho, esfuma, 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 esfuma. Tem que ter muita paciência pra você conseguir um resultado legal no esfumado. Às vezes não é rapidinho, como a gente mostra no vídeo, mas a gente tem que mostrar de uma forma mais sucinta. Então a gente acaba cortando, né? Acaba num vídeo editado, parece assim, que você passou o pincel ali rapidinho e esfumou. Não, demora um pouquinho mais, tá, gente? Do que aqui no YouTube. Mas tenta aí na sua casa e me conta aqui nos comentários, tá? Se essas dicas foram válidas pra você. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de beleza dessa semana. Um grande beijo e até o próximo.